Eu tenho raiva de você, porque o CB já pede mais Calma se tem o poder, de tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Olha eu pego Olha eu pego Olha eu pego Clair